Mais um cumprimento. Cumprimento, aí, é isso aí. Cabeça não põe no chão, direitinho. O faixa preta e o rapaz de faixa vermelha é cumprimentado direitinho aqui. Parabéns. Tem que preservar essas coisas. Tem os caras que não dão valor nisso aí. Nós temos que preservar, fazer direitinho, certinho. Porque espiritualmente te faz melhorar, fazer tudo certinho. Tem gente que acha que o lado espiritual é completamente separado do lado material. Não é, não. Se você, no seu emprego, você chega na hora, você faz a sua obrigação, faz o melhor que você pode. Aquilo te deixa feliz. Com o tempo, você fala, não, eu fiz a minha parte. Eu sempre fiz a minha parte. No treinamento, fazer o melhor que você pode. Em tudo, interagir de forma melhor. Faz você crescer espiritualmente também. Ter ordem nas coisas. Então, procurem sempre. Vai treinar. Ô negaishimasu, por favor. Tem que manter isso. Não pode deixar isso acabar. Tudo bem? Muitas vezes, o rapaz chegou do serviço. Ele veio, saiu correndo do serviço. Chegou atrasado porque estava trabalhando. Pode treinar. Eu não tinha faixa para dar para ele. Aí vira uma faixa, não tem problema. Agora, por que você chegou atrasado? Chega todo o treino atrasado. Por quê? Não, porque, bom, foi o carro. Não tem valores dentro dele. Não tem valores. Você tem uma firma. Os caras podem chegar na hora que quer? Na prefeitura, pode? De jeito nenhum. O Atalab trabalha diretamente com o prefeito, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, conversem com ele. O que ele puder, eu sei que ele vai ajudar vocês. Mas lá, o cara que trabalha diretamente com o prefeito, será que ele pode chegar a hora que ele quer? Ou numa firma? Você trabalha na GM, como é que é? Chega em mora. Lugar que não tem disciplina não vai para frente. Uma polícia que não tem disciplina não progride. Um exército de um país tem que ter valores, disciplina, respeito. Isso tem que ser preservado. E vocês têm que levar isso para a vida de vocês. Uma vez, veio um rapaz treinar aqui no Professor Suga. Ninguém quis treinar com ele. A roupa dele fedia no próximo quarteirão. Como é que dá para treinar com um cara assim? O que vai ser da vida desse cara? Não, é que eu treino, enfio na mala e deixo. Parece uma coisa pequena? É? O Fabiano que treina aqui, treina aqui, não sei se ainda está treinando. Fabiano, faixa poita dos mais antigos. Não está. Fabiano pegou a doença de pé de um cara treinando, o dermatologista fez isso para ele sarar, escorri a água daquilo e ficou de cor diferente. Por causa de uma besteira dessa. Teve uma academia, que eu não gosto de falar o nome, mas citar o exemplo, no Rio, dois foram para o IPI, um morreu. Por quê? Sua e treina, sua e treina, a roupa imunda, a lona foi absorvendo o siró, criou uma bactéria na raspa de borracha, precisou jogar tudo fora. Por quê? Idiotice, burrice, não tem disciplina. Essas coisas têm que fazer parte da vida de vocês. Vocês querem ser bem-sucedidos na vida? Coloquem disciplina na vida de vocês. Coloquem as coisas, tudo... Não, tem que estar... Olha o chinelo aqui fora. Você vai numa academia, tem um chinelo lá, outro lá, outro lá. Pode saber que a coisa ali não anda direito. É por aí. Então, lembre-se, não fiquem zangados comigo. Pô, professor, cobra. Cobro, sim, porque eu quero que vocês melhorem. Pode acontecer. Vinícius furou o pneu do carro, nunca aconteceu? Pô, hoje não deu. Não vou falar nada. Que nem o rapaz, estava trabalhando. Tudo bem. O Marcelo, eu preciso sair antes que eu tenha serviço. Vá. Agora, porque você é relaxado, não. Não pode chegar atrasado, não pode sair antes, não pode ser do jeito que você quer, não pode treinar sem a faixa, não pode. Porque eu me preocupo com vocês. O que vai ser da tua vida? Essas pequenas coisas é que fazem um grande homem, um grande ser humano. As pequenas coisas. Veja que gozada. Teve um... Nos Estados Unidos, morreu um filho de um embaixador brasileiro, uma coisa assim. E nós tínhamos um presidente da república aqui, na época, que era um cara... Fazia tudo direitinho. Ele chegou no velório, eu estou ficando velho, não me lembro o nome. Ele chegou no velório, aí sumiu, foram atrás dele. Sabe o que ele estava fazendo? Estava na cozinha fazendo café para todos. Você só pode esperar alguma coisa boa de um cara assim. Ele desce de onde ele está, do cargo que a turma pôs ele, na posição, e humildemente foi lá fazer café para todo mundo. Essas pessoas é que deixam saudade, é que deixam alguma coisa para o próximo, que deixam alguma coisa para o mundo. Egoísta, como eu disse ontem, não deixa saudade para ninguém. Tudo bem? Então, não fiquem chateados comigo. O professor cobrou. Cumprimenta direito. Amarra essa faixa. É para o bem de vocês. E para o bem da Quirão. Ontem o secretário falou uma coisa, o secretário discorda. Sadal, eu vou para todo lado. Eu só ouço falar bem da Quirão. Não ouço um comentário negativo. Que bom. É porque a coisa está indo no lugar certo. E as pessoas que vêm de fora aqui, a gente trata bem, levam para as suas academias. Olha lá, os caras arrumam chinelo, cumprimentam. Um respeito danado. E esse é o verdadeiro jiu-jitsu, viu? Não é isso que, infelizmente, o pessoal faz. Criar brigador de rua. Através do treino, nós estamos criando uma pessoa mais evoluída. Obrigado, Watanabe, de ter vindo. E torna a falar para vocês. O Watanabe é daqui. Faixa Preta é formada aqui. Qualquer coisa que precisarem na prefeitura, procure o Watanabe, que eu sei que ele vai ajudar vocês. Tá bom? Nós vamos cumprimentar. E depois temos que tirar a foto. Porque se não, o Vinícius não dorme. Viciere, meu irmão, meu amigo, muito obrigado, viu? Professor Pimentel, brigadão, me recebeu muito bem. E fiquei feliz em ver mais um professor preocupado com a base, com a orientação. Mande aquele vídeo para mim, que eu quero pôr também no site. Tá bom? Venha aqui treinar com a gente. Que Deus abençoe vocês. Caciel, 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 a paz de Deus.